Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai falar de 5 coisas que as mulheres precisam parar de fazer. E pra isso eu chamei aqui a Roberta, ela vai, na verdade, ela que vai falar quais são as 5, já joguei logo o papo. E responsabilidade. Ela vai falar e, né, no caso eu vou só aqui ouvir e comentar. Ai gente, me fiquei nervosa agora. Mas vai lá Roberta, se apresenta pra galera aí. E aí gente, eu sou a Roberta, do Viagem Vamo. Acho que vocês já conheceram a Gêmea, né, que você já gravou um vídeo. Já, já. Vídeo ou live que vocês fizeram? Não, a gente fez os dois. Ah, então. Gente, já gravou. Vou deixar o vídeo que eu gravei com a Ela aqui em cima. Ela é a Gêmea 1, eu sou a Gêmea 2. A gente tem um canal, um Instagram de viagens, dicas e locais que a gente sai, enfim. De antemão eu já quero falar o seguinte, que 5 coisas que as mulheres têm que parar de fazer. Eu já me coloco nessas 5 coisas, tá? Qual é a primeira coisa que, na sua opinião, as mulheres devem parar de fazer? Número 1. A gente precisa parar de romantizar as coisas. A gente precisa parar com isso. Porque, assim, às vezes você tá num lugar, aí você conhece um cara, e aí você já fica com esse cara, e aí você já, num momento assim que você tá ficando com ele, você já fica pensando assim, será que amanhã eu vou sair com ele de novo? Ah, entendi. Ah, o cara te elogiou e falou, ah, ele é um príncipe encantado. Ele não é um príncipe encantado, ele foi educado. Você tá linda, maravilhosa, é o mínimo que ele pode fazer, entendeu? Aham. Então a gente precisa parar de romantizar as coisas. Aí a gente, porque assim, quando a gente romantiza as coisas, a gente cria expectativa. Eu tenho uma amiga que ela diz que é, ela tem uma frase que é assim, é melhor você criar pônei do que você criar expectativa. Total, gente. E é, exatamente. Gente, ela tá com cola aqui, tá? Tô com cola. Então se ela ficar olhando pra baixo, ela quer ir lá. Eu entrego logo. Gente. Não tem isso aqui. Tô com 32 anos, minha memória já não tá boa, não. E aí eu fiz uma listinha pra gente poder conversar, e eu não sei de nada. E eu não sei de nada, tá? Tô sabendo aqui junto com vocês. Eu até achei que a gente ia ter uma troca antes. Não, eu achei melhor ser natural. Chegou, me jogou aqui e falou, vai. Segunda coisa que as mulheres precisam parar de fazer. Parar de compartilhar coisas ruins sobre outras mulheres. Ah, verdade. A gente, tipo, eu já fiz isso, sabe? De uns tempos pra cá, eu tenho parado de compartilhar. Porque, gente, é ruim. Imagina se fosse você, esses dias rolou aquela parada da Luísa Sonza, né? Que vazou um... Pode falar? Pode. Que vazou um nude dela e tal, não sei o quê. Luísa, não se desinscreve do meu canal, tá? Você pode continuar inscrita aqui, o Whindersson também. Isso, claro, gente. Amo vocês. Casal maravilhoso. É a opinião dela. Para de seguir ela lá no Instagram dela. E aí rolou esse nude, tipo, eu recebi, sabe? E eu recebi de um grupo de amigas minhas. Aí eu fiquei, gente, que chato, né? Tipo, eu recebi, juro, hoje em dia, esse eu posso falar que esse eu já tô super me policiando. Eu não passo pra frente. Juro. Eu vejo, lógico, né? Porque eu sou curiosa, a gente é curiosa. Eu vejo e apago. Porque, assim, o que eu consigo entender desse lado dos homens? Os homens também fazem isso. Fazem isso. Mas que eu acho que faz de uma maneira mais disfarçada. Mas não que não faça, entendeu? Porque, de repente, o cara vai mostrar, tipo, pra aquele amigo dele mais íntimo. Tipo, assim, ah, pô, meu brother e tal, vai lá e mostra. A mulher, não. Às vezes, algumas mulheres acabam fazendo isso que você fez. Às vezes, joga no grupo. Joga no grupo. Homem também... Gente, presta atenção, hein? O homem também faz isso. Faz. Também faz. Só que, assim, acaba que, às vezes, a mulher acaba levando a fama mais do que o homem de uma coisa que os dois fazem. E a gente tá num momento, né, que muito se fala sobre feminismo, sobre... Esses dias eu li, tem uma palavra xixique, menina. É sororidade. Que é isso. É a união das mulheres em prol de uma causa. Tô nem sabendo o que que é isso. Ah! Só muita cultura! Tá vendo? Vai lá, então conta pra gente o que que é isso. Ah, não, mas aí eu tenho que jogar aqui no... Ah, é? Ah, então... Não, sororidade. Eu li esses dias num textão desses que, às vezes, eu pego. E leio. Que é a união de mulheres, entendeu? Por um bem comum. Mas é a união só de mulheres? Só... Ah, não sei. Acho que isso aplica pra todo mundo, né? Aham. Eu não sei. É você ter sororidade. Não sou a pessoa mais evoluída do mundo, não. Eu também não. Mas, assim, eu... Você falou que, às vezes, você vê por curiosidade. Eu, nem por curiosidade. Teve uma vez... Quando eu morava numa outra cidade, aconteceu uma situação de uma foto de uma menina. Essas coisas que, né, acho que toda cidade já deve ter acontecido. De uma adolescente, que, às vezes, tirou nudes pra mandar pra alguém. E aí, o namorado pega e espalha. E aí, eu lembro que eu cheguei num grupo de amigos e a galera tava falando disso. E aí, eu falei assim... Gente, pô, nada a ver, cara. Eu realmente não compactuo com isso, porque eu não acho interessante. Até que a foto dela tava lá na hora. Tinha uma das pessoas que estavam com a foto. E aí, começaram a ver. E até hoje, eu não vi a foto. E não me fez falta nenhuma. Então, é exatamente isso. É a questão de não compartilhar. E, de repente, você nem querer ver. Eu acho que isso te dá um peso maior das pessoas nem compartilharem com você isso. Porque, a partir do momento que vem, tipo assim... Pô, não, não vou mandar pra ele. Ou então, evitam mandar em algum grupo que você tá. Porque sabe que você não curte esse tipo de coisa. Então, acho que isso vale não só pras mulheres, né? Não só pras mulheres. Isso vale pra tudo, né? Ainda mais na era que a gente tá. Essa coisa que tudo é compartilhável, tudo. Então, qualquer coisa, a galera já quer sair compartilhando. Qual é a terceira coisa que as mulheres precisam parar de fazer? Essa, eu posso falar com prioridade. Vocês precisam parar de dar a bolsa sua pro seu namorado carregar. Gente, não tem nada mais cafona que isso, gente. Você tá vendo o casal lá andando e tá o menino com a bolsa. Não importa se é bolsa de lado, se é bolsa de carregar aqui, que eu não sei o nome, né? Super ligada em moda. Para com isso, gente. É feio demais. Gente, eu fico com vergonha alheia. Sabe, na noitada? Aí, a menina sai com a bolsinha... Já leva a bolsa pequena, gente? O que custa ficar com a bolsa a noite inteira? E aí, o cara põe aqui, ó. Não, e se o cara não quer pegar, acha que o cara tá sendo grosso, não é cavalheiro, não é educado. Nossa! Não, essa aí eu concordo com você. Eu acho muito feio. É um absurdo. Compre a bolsa masculina. Não tem bolsa masculina, Tiago? Tem, tem várias, gente. Tem até um vídeo aqui no canal sobre bolsas e mochilas masculinas. Vou deixar esse vídeo aqui em cima. Eu acho muito feio, gente. Vocês param com isso. Mulheres, levam em suas próprias bolsas. Leva tudo se vocês precisarem, mas fica com ela a noite inteira, pelo amor de Deus. Boa. Apoiei essa daí. Vamos lá. Priscila faz isso? Não, ela já tentou, mas eu não pego. Ah, maravilhoso. Desde o namoro eu não pegava. Eu sempre falava, não, ué, tira aí o que você tem que tirar daí de dentro. Nossa, gente. Hoje em dia, quando a gente vai sair e aí isso vai acontecer, eu já pego minha mochila. Aí eu falo, não, então quando ela fica assim, ah, vai me ajudar a levar? Falei, não, então me dá que eu vou levar a minha mochila ou na pochete. Mãe, os caras têm que parar de botar as coisas deles dentro da bolsa das mulheres. Gente, deixa... Não, olha, precisa... Olha! Por que que custa botar a chave do carro, ali, carregar? É porque você não sabe... É, depende, né? Depende do homem também, né? Não, mas o que que eu carrego? Ótimos, chave de carro, mas o pior é a bateria extra. A dona parece um tijolo... Ah, mas aí o celular todo mundo precisa de um carregador extra. É um bem comum, né? Porque se precisar, duvido que não vai usar. Eu vou defender os homens agora, não, gente, carregar um óculos depende do tamanho da bolsa, né? Mas se o cara que eu tô quiser botar a chave do carro ali, ou um óculos e minha bolsa couber, eu não reclamo. Acho até melhor do que dar a bolsa pra ele. Mas aí também se ele começar, né, a folgar, fala, meu amor, comprou a bolsinha ou então compra uma cordinha de óculos... Não, eu carrego, hoje em dia eu carrego o óculos na mão. Eu já sei que ela não vai querer botar na bolsa. É, aí às vezes eu carrego ou boto aqui, enfim, eu vou levando. A dica é sempre sair com uma bolsinha pequenininha, que aí não cabe nada, não cabe nem a chave da amiga. É, isso é verdade, isso Priscila faz. Isso ela faz. Aí, tá vendo? Isso ela faz. Mas aí, ó, a boa solução pra isso é pochete. Sério, depois, eu não sei se você curte, mas assim... Menino! Eu gosto muito de pochete. Tá usando, né? Ontem eu tava num show que eu vi vários caras com pochete e várias meninas também. Eu falei, gente, quem diria que pochete voltou, né? É, não, e é bom de boa de... Eu vou arrasar aqui nos pochete. É isso aí. Bom, bom, bora lá. Quarta coisa. Parar de não dizer o que a gente quer, né? Tipo, ser indecisa. Nem coisas... É, em rotinas. Às vezes o cara te pergunta... E aí, vamos jantar? Quer ir onde? Ah, não sei. Qualquer lugar. Ai, gente, não. Mas lá no fundo, você sabe exatamente o que você quer comer. Você sabe exatamente o restaurante. Ah, vocês sabem o que vocês querem comer, onde vocês querem ir? Com certeza, com certeza. Não, mentira. Com certeza. Não acredito nisso. Gente, eu pelo menos... Vocês sabem? Juro. Eu sempre sei. Às vezes eu posso... Às vezes a gente fala, ah, não sei. Às vezes eu fico com vergonha, né? Tipo, primeiros encontros assim, você fala, ah, em qualquer lugar. Mas você pensa assim... Gente, eu tô casada há um tempão e às vezes eu pergunto, Priscila ainda fala que não sabe. Ah, mas aí é... Qual que é o signo da Priscila? É coisa de signo aí, joga com o signo. Joga com... Ah, é, né? Aí o signo não cumpri, joga pra acendente. Não, gente, porque... É... Aí vai jogando. Aí você cruza com a Lua, com o Vênus, com o Marte. Alguém vai ser o culpado, menos a pessoa. Não, a pessoa não é... Não, a gente é maravilhosa. O que estraga a gente... O que nos estraga é o signo. A gente é o signo, assim, iluminado. Mas aí vem o signo e o quê? E ferra tudo, né? Ferra tudo. Mas assim, no geral a gente sabe. Não, mas isso incomoda muito. Eu digo assim, incomoda muito. Aí fica, ah, não sei... Porque uma coisa é um dia ou outro, mas toda vez... Tem dia que se tá indeciso. É, tipo, hoje eu não quero pensar. Tipo, ah, cara, eu vou fazer o quê? Ah, vamos ver alguma coisa junto. Vamos fazer alguma coisa? E às vezes nem quer pensar junto. Só quer falar, ah, vê aí qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer... Gente, lembrei de uma parada que... Nossa, gente, como eu era idiota. É, cinema. Qual filme a gente vai assistir? Ah, qualquer um. Aí o cara escolhe o filme. É um filme horroroso de ruim. Hoje em dia eu já falo. Filme cabeça eu não assisto. Ficção científica também não é. Futurista também não gosto. Não entendo esse filme, não. Isso aqui... Não, eu confesso que filme seriado eu até gosto quando falo, ah, escolhe. Porque eu prefiro não perder meu tempo assistindo alguma coisa que eu não gosto. Mas às vezes, assim, em algum restaurante, em algum lugar pra comer, em algum lugar pra sair no final de semana, isso às vezes é chato. Toda vez tem que tá pensando. E aí o ruim, sabe qual é o ruim? Se for legal, beleza, for legal. Mas se for ruim, a culpa é de quem escolheu. É, claro. E aí se é sempre o cara que escolhe, a culpa do programa ter sido ruim é sempre deles. O bom, gente, o bom, pelo menos quando tá saindo, é você ter noção também, você não vai chamar pra ir num lugar muito caro. Porque se o cara não tem dinheiro, você vai constranger o cara. É, por exemplo. Ou você vai... O cara vai correr de você. Porque tem mulher que é esperta e aí, tipo assim, sonha em ir lá num restaurante fodão do Village Mall. E aí, muitas vezes, ela não tem condição. Aí o cara chama pra sair, tipo, e dá essa abertura e ela fala, é hoje, que eu vou lá no restaurante do Fogaça. Que é 80, 100 reais cada pratinho, assim, com pata de ganso da Austrália, não sei o quê, com toque de alecrim. É, aí é sacanagem, né, gente? Então, gente, tem que ter noção. É, tem que ter noção. E aí, o legal, as mulheres que estiverem assistindo, é você dar uma sugestão próximo do que ele já te levou. É. Sei lá, se o cara já te levou no McDonald's, Bob's, você vai sugerir o quê? Boa King. Samba, samba, hein? Samba, né? Não, se ele te sugerir McDonald's e o Bob's, foge. Pelo amor de Deus, foge. É, o exemplo que eu dei foi bem ruim, né? Mas enfim, eu quis dizer que é pra ficar no mesmo estilo, né? É, gente, não vai, não vai. A ideia deu pra pegar igual a... Não, porque às vezes o cara, sei lá, vamos lá, eu falo valor financeiro, o cara leva pro Bob's, McDonald's, ah, já vamos pro two-back. Pô, o cara vai dar uma tremida ali, porque o que ele paga pra você e pra ele, no McDonald's e no Bob's, no two-back, o cara vai tomar a minha facada. É, a não ser que divida a conta, né? A não ser que divida a conta. Aí, tudo bem. É verdade, esse lance de dividir a... Não, vamos deixar pra um próximo vídeo dividir a conta, mas isso aí... Vamos deixar ele pagando, enquanto depois a gente... Não, acho que isso é interessante, gente. Mas enfim, vamos lá pra quarta. Quarta ou quinta? Quarta, quinta. A quinta é aquele famoso... Você tá chateada comigo? Não, não tô não. Não tô não. Gente, nós, mulheres, todo mundo, pessoas, humanos, vamos parar de fugir disso, de fugir da conversa, de falar pro parceiro, pra pessoa, pra amiga, né? Às vezes até amiga, né? Não é só o parceiro, não é só em relacionamento entre homem e mulheres, enfim. Vamos parar de falar que nada tá acontecendo. Tá chateado, tá chateado, fala. Aí, tipo, aquele memizinho, né? Tô chateada, não. Eu só acho engraçado que... É exatamente isso. Pode até começar com essa conversa, né? Tipo... É. A gente tem que falar. Não, assim, eu tô rindo, porque isso é característica mais das mulheres de fazerem isso. Mas eu sou uma pessoa que faz isso. Já descobri que é ele. Não, mas é... O que acontece, às vezes... Vamos lá, eu vou defender as mulheres e os homens que fazem isso. O que acontece, às vezes, dependendo do que é, é uma coisa que não é a primeira vez. Então, tipo assim... É recorrente. Ela já foi lá... É recorrente. Então, você fala assim... Pô, tá de sacanagem. Ela já fez isso uma vez, já sabe que eu não gosto. Fez a segunda vez, beleza. Mas a primeira vez você falou que não... Falei. Não, eu sempre falo... Não, de primeira eu não dou essa de nada acontecer ou não. Ah, tá. Falo na primeira, falo na segunda. Mas aí, depois, quando chega, tipo, uma hora eu falo assim... Gente, já tá óbvio que eu não gosto disso. E aí, a pessoa acabou de fazer, e aí eu fico puto. E aí, eu vou falar de novo. Aí eu falei, pô, pelo amor de Deus, né? Virei papagaio agora, pra ficar repetindo a mesma coisa. E aí, eu fico puto. Aí eu falo assim, ah, tá com raiva de quê? Nada não. Nada não, não tô chateada, não. A vontade de falar assim, pô, pensa aí o que você fez e alguma coisa aconteceu. É. Você sabe... O homem sabe que a mulher tá chateada. E aí, quando ele pergunta, você fala, não, não é nada não. Aí você fica... Não é nada não. É, lá em casa não acontece, porque lá em casa é o contrário, né? Eu que falo, não é nada não, a Priscila que fica... Mas, provavelmente, a Priscila fica chateada. Fica assim, fica gente. Esse menino tá chateado por quê? Não, ela não fica nada. Ela fica quieta, eu acho. Faz demência. Ela faz demência. Aí me irrita mais ainda. Que eu fico assim, caraca, tô aqui puto da vida. E a pessoa tá ali, tipo, cagando. É. Aí eu fico mais puta ainda. Foge a regra da família tradicional brasileira. Foge. Mas olha só, eu tô aqui pra dizer que não é... Às vezes... Cara, agora é sério. Agora vamos falar sério. Às vezes, eu, por um período do nosso casamento, eu ficava muito grilado com essas coisas. Até que teve uma época que a gente começou a conhecer outros casais e amigos. E eu vi que eu não era o único. Então, se você, às vezes... Se sentiu apoiado. Não, claro, me senti. Que eu falava assim, caraca, não sou o único. Esses dias a gente conheceu um casal de amigos, a gente ficou assim, caraca. Tipo, a parada era exatamente o trocado da mesma forma. Tipo, ah, o cara que se incomoda que tudo tá zoneado. E a mulher, tipo, tá nem aí, zoneando tudo. E aí, tipo, eu ficava assim, caraca, será que eu tenho algum problema? Porque, tipo assim, eu não gosto de nada desorganizado. E Priscila é desorganizada ao extremo. E aquilo era motivo de briga dentro de casa. E aí, eu ficava me sentindo mal. Falei, gente, será que eu tenho que achar normal? Será que eu que sou errado? É, eu que sou errado. É, a gente pensa mesmo. Então, ó, se você que tá aqui me assistindo esse vídeo, você também é assim, tipo, você gosta de tudo organizado. Ou você que fica chateado e fala que não é nada. Enfim, se tem esses papéis, às vezes, trocados no seu casamento, no seu namoro, deixe aqui nos comentários, hashtag, te apoio. Verdade. É, diz aqui. Tipo, tamo junto. Essas foram as cinco coisas que as mulheres precisam parar de fazer na opinião da Roberta. E eu falei aqui algumas coisas também. Então, quero saber quais são as cinco coisas que você acha que as mulheres têm que parar de fazer. deixa aqui nos comentários a sua opinião, com respeito, mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Quero agradecer aqui a Roberta por ter vindo aqui no canal, ter participado, topado fazer esse vídeo aqui. Valeu, obrigadão. Ai, eu que agradeço. Eu fiquei super feliz quando você... Na verdade, eu fiquei com medo, né? Eu falei, gente, eu não sou muito boa pra vídeo, assim, essas coisas. Aí eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Eu falei, vamos. Peguei... A gente tentou pegar coisas do dia a dia também. Enfim, tem alguns mais sérios, outros não tão sérios. Mas foi super divertido. Obrigada pelo convite. Tamo junto, Viagem Vamo e parceria aí com o Thiago Martins. Muito bom participar. Espero que vocês tenham gostado das dicas, gente. É isso aí. Eu vou deixar aqui o Instagram dela. Vou deixar o link aqui também do Viagem Vamo. Vou deixar na descrição do vídeo. Vai estar o link tudo certinho ali, beleza? Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau! Tchau!